Música Olá amigos do site GFxTotal, sejam bem vindos a mais uma videoaula do nosso canal Hoje nós vamos aprender a modelar essa mala, essa mala de viagem como vocês podem ver aí é uma mala grande E essa mala ela tem algumas características muito interessantes aqui de modelagem A primeira delas, conforme vocês podem ver aqui na nossa imagem, são essas elevações na frente da mala Nós temos essa superfície quadriculada em formato de pequenas pirâmides E aqui na nossa imagem nós conseguimos ver melhor esse efeito Então vou dar um zoom aqui para vocês verem bem de perto Nós temos esse formato aqui na frente dessa mala O restante aqui da modelagem é razoavelmente tranquilo Então nós vamos entender como fazer toda essa parte da modelagem aqui passo a passo Antes de iniciarmos esse estudo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva, somente clicando aí no botão inscrever-se E caso você queira receber as notificações, caso você queira receber novas videoaulas É só ativar o sininho, e assim você sempre será avisado quando tivermos novos conteúdos aqui no nosso canal, certo? Então vamos lá A primeira parte, a mais importante aqui da modelagem que eu considero É essa parte aqui da frente Nós temos esses pequenos detalhes aqui, são pequenos quadradinhos aqui no nosso objeto E ele forma uma superfície triangular Não dá para ver exatamente nesta imagem aqui Mas na imagem ampliada vocês vão ver Vocês podem baixar essa imagem lá no nosso site Para poder facilitar, eu já carreguei a imagem aqui num plane, um plane simples Deixei aqui atrás do nosso grid, como vocês podem ver aqui está um pouco para trás E agora eu posso criar os meus objetos aqui na frente Então vou começar aqui criando um objeto primitivo dessa mala Como vocês podem ver, nós temos aqui um box Então vou vir aqui na minha vista front E vou criar um box simples E aqui vocês vão ver que eu vou tentar criar o box mais ou menos na proporção da metade dessa mala Então seria essa parte aqui da frente Representando aqui um box simples, tá? Isso aqui eu acho que não precisa nem explicar muito não Então vocês já estão bem avançados aí A galera está evoluindo bastante Então vamos lá Vou apertar o F4 aqui para ativar o Wire, o Wireframe Vamos selecionar os objetos aqui no caso Plane Eu vou tirar esses segmentos aqui para não atrapalhar no meu projeto Tirei os segmentos E aqui nessa parte do box, agora eu vou redividir Então vamos deixar uma coloração aqui um pouco mais escura Vou reduzir também as dimensões aqui Não precisa ficar 100% Depois nós podemos ajeitar isso E agora eu vou redividir esse objeto Então em Land Segments Vamos colocar aqui um valor X Vou olhar aqui na minha vista front Apertar o botão F4 O atalho Alt X Que é a opção C-Truth Vou deixar mais ou menos aqui na posição E agora comparando com a minha imagem do fundo Eu vou criar aqui algumas divisões Como eu expliquei para vocês Se vocês quiserem contar aqui, vocês podem Mas eu vou aproximar os valores Como seria a contagem, Daniel? É só você imaginar aqui Nós temos um triângulo aqui Temos outro triângulo aqui E assim nós vamos contando até chegar na base E mesma coisa na direção horizontal Mas aqui, como eu falei para vocês Eu acho que é mais prático A gente tentar fazer isso até mesmo de proporção, de olho Vamos lá Vou começar a dividir aqui algumas vezes Vou criar aqui 10 segmentos Em Width Segments Vamos colocar aqui mais algumas quantidades de segmentos Vou colocar aqui o valor de 6 segmentos E o que eu quero que vocês percebam Que é mais importante aqui É deixar essa superfície bem quadradinha aqui Então eu tenho aqui um quadrado Certo? E aqui eu tenho um quadrado Não está na mesma posição Mas é um quadrado Então vamos lá Continuando aqui o nosso raciocínio A próxima parte agora é converter esse objeto Como Edit Poly Eu vou adicionar o modificador Edit Poly Eu já tenho aqui o meu atalho Então adiciono o atalho Edit Poly E vamos selecionar a frente desse objeto Selecionamos somente a frente Vamos dar um Detest Vamos separar essa frente aqui do nosso modelo Damos um Detest Settings E eu vou separar aqui com um novo objeto Posso colocar até o nome aqui de frente Clicamos em OK E agora vocês vão notar aí Que os dois objetos estão separados Temos duas partes agora Voltando a editar essa frente aqui Vamos visualizar aqui na tela maximizada E eu vou vir aqui no meu painel Modeling Painel Modeling Como é o objeto editável Nós podemos abrir aqui a guia E dentro dessa guia Eu vou vir aqui no menu Polygon Modeling Generate Topology E vou escolher aqui a topologia que eu quero utilizar Neste caso Eu vou utilizar a topologia Edge Direction Clicamos aqui em Edge Direction E vocês vão notar que as edges agora Tem o mesmo desenho que a nossa mala Tem o mesmo formato aqui inicial Só que ainda temos que editar algumas coisas nela Primeira coisa que nós vamos fazer aqui É criar esses triângulos Então selecionamos a borda Damos um Ctrl Polygon Para poder selecionar a borda Ctrl I Para poder inverter essa seleção E agora vamos em Bevel Vamos lá na ferramenta Bevel Settings Bevel Settings Escolhemos a opção Local Normal Aliás, aqui no meu caso é By Polygon A By Polygon vai separar cada polígono que nós temos aqui E agora editamos aqui a altura E o valor Outline Então vou deixar aqui o valor Outline baixo Veja aí que eu posso deixar Um Outline dessa altura Ou posso simplesmente aqui zerar o valor Vamos deixar aqui bem pequeno Clicamos em OK Ainda com o topo dessas pequenas pirâmides aqui selecionadas Nós vamos vir aqui no botão Collapse Clicamos sobre o botão E vemos aí que as pirâmides agora estão completamente fechadas Temos aqui os nossos formatos exatamente como o da mala Agora nós temos um pequeno problema Se eu ativar aqui qualquer modo de Smooth Por exemplo, Turbo Smooth Ele vai deformar e eu não vejo mais aquelas pequenas pirâmides Elas simplesmente somem Nós temos uma outra ferramenta que também ajuda bastante E ela deixa essa parte aqui um pouco mais suave Então nós temos como suavizar isso aqui Ao mesmo tempo que aplicamos o Smooth Então vou mostrar para vocês aqui uma breve referência Vou criar um Plane aqui na nossa cena Vamos dividir esse objeto aqui duas vezes Vou converter como Edit Poly Isso aqui é apenas uma demonstração, tá pessoal? Só para vocês entenderem melhor aí como vai funcionar Vou puxar aqui esses quatro pontinhos de vértice No meu caso aqui eu vou puxar ao contrário Vou fazer o seguinte Vamos conectar aqui nas diagonais Para poder ficar mais fácil de entender Agora sim Vou puxar esses quatro pontinhos aqui Vejam que formou-se aí um novo modelo Vou selecionar esse pontinho de vértice E vou aplicar o modificador Symmetry Para criar aqui uma nova simetria desse modelo Vamos converter como Edit Poly agora E vamos aplicar o Turbo Smooth Apliquei o Turbo Smooth Vou deixar aqui uma coloração mais escura Para vocês verem melhor Vou adicionar aqui dois, três, quatro segmentos Então o que vocês vão notar É que o nosso objeto fica muito suavizado Ele não tem aquele formato certinho da pirâmide Como nós vimos lá na imagem da mala, certo? Para a gente poder fazer esse formato da pirâmide Nós simplesmente poderíamos aqui Selecionar essas quatro edges aqui Selecionar todas essas quatro edges E também a base Aqui no caso é possível E aplicar a opção Crease Então apliquei o Crease Apliquei o Turbo Smooth Só que vocês vão notar Que o nosso modelo ele fica muito rígido Ele não fica suave Não tem nenhuma suavidadezinha leve aqui nas bordas Mesmo que eu reduza o Crease No caso do Turbo Smooth Não vai funcionar em nada Então vejam aí Que eu vou fazer uma comparação para vocês Vou vir aqui no Crease E vou reduzir o Crease Vocês vão notar que ele perde a característica do triângulo Ao mesmo tempo em que vai ficando mais suave aí Nós temos uma outra ferramenta Que ela se chama Open Subdivision Que basicamente Ela trabalha da mesma forma que o Turbo Smooth Porém Ela tem uma suavização maior aqui nas quinas Então eu vou criar uma cópia desse objeto E ao invés de aplicar o Turbo Smooth Eu vou aplicar aqui o Open Subdivision Então vamos lá em Open Subdivision Vamos colocar aqui dois ou três segmentos E vejam que a quina do nosso objeto agora Ela tem um formato mais suave Vocês vão notar aí que conforme eu rotaciono o meu modelo Esse formato ele fica mais suave Também aqui no Crease A opção Crease Edge Vamos visualizar o efeito final Vou reduzir um pouquinho aqui do Crease Vamos reduzir aqui um pouco Vejam que eu estou colocando o valor baixo 0,2 E nós temos aqui justamente o formato que nós temos lá na mala Então comparando esses dois padrões aqui Vocês vão notar que o Open Subdivision Ele dá uma característica melhor aqui para o nosso formato Ok, as explicações foram dadas aí Agora nós vamos fazer o seguinte Mais uma vez Vamos selecionar aqui a borda Vou inverter essa seleção Ctrl E Antes de inverter Eu vou selecionar essa Edge aqui também das bordas Porque eu sei que ela não vai entrar aqui no nosso Crease Então selecionamos essa Edge Damos um Ctrl E Para poder inverter a seleção E aqui em Crease Eu posso colocar aqui um valor de 0,25 Por exemplo Agora aplicamos aqui o Open Subdivision Vamos colocar aqui Open Subdivision Open Subdivision Vou colocar dois ou três interações E vejam aí que o formato já está bem próximo lá da mala Só que aqui no caso deste objeto Eu posso reduzir aqui em relação à largura Então posso reduzir aqui até com a escala mesmo Vai ficar bem sutil aqui essa alteração E vejam que agora sim Temos o formato lá da mala Ok Posso voltar aqui para o meu modelo E vou unir novamente esse objeto na sua base Na sua base inicial Que é aquele box que nós temos ali ao lado Então primeiro eu vou vir aqui nesse box E vou retirar o outro lado dele de uma vez Retirei aqui o outro lado Vamos dar aqui um Itet Vamos juntar esses dois objetos aqui através do Itet Vejam aí que juntamos E agora selecionamos as duas bordas E aplicamos a ponte através do Bride E vejam aí que Vou aplicar o Open Subdivision mais uma vez E ele vai gerar esse formato aqui para a gente O que nós vamos fazer agora é só editar aqui o nosso objeto Então primeiro eu vou selecionar os pontinhos de Vertex E vou levar mais próximo lá da nossa base Vamos reduzir aqui através da escala Vejam aí que eu reduzi a escala Vou dar um Ctrl I E vou aumentar aqui a lateral um pouquinho Para ficar bem mais suave o efeito aqui do nosso modelo Aplicamos o Open Subdivision mais uma vez E observem que nós temos agora o formato lá da mala Ele não fica exatamente correto Mas nós podemos fazer depois algumas alterações Essas alterações seriam simplesmente aqui nessa deformação Por exemplo a mala tem uma leve ondulação Ela não é totalmente reta Então por exemplo aqui nesse caso Eu posso aplicar o FFD 3x3 Posso vir aqui no meu painel FFD 3x3 Selecionamos os Control Points do centro Neste caso aqui já vai funcionar bem E puxamos aqui para fora O mesmo pode ocorrer aqui na vertical Então puxo aqui um pouquinho para fora E vejam que vai dar um formato diferente para a nossa mala Certo? Agora eu tenho que concluir essa parte aqui da rodinha Essa parte da base aqui que afunda um pouquinho Então eu tenho que voltar o meu modelo base No caso o meu Edit Poly Na vista Front Botão F Vamos selecionar esses pontinhos de vertex aqui E vamos jogá-lo um pouquinho para dentro Só um pouquinho para poder fazer uma curva aqui mais suavizada Mais arredondada E eu vou criar aqui nesse objeto Vamos voltar aqui no modo de subdivisão Esse 3x3 aqui está um pouco errado Porque eu deixei o vertex selecionado Vamos tirar a seleção do vertex Agora sim Volto no FFD 3x3 Aqui neste caso eu vou aplicar Antes do Open Subdivision Vou aplicar a nossa simetria Vamos lá na ferramenta Symmetry Symmetry Ele vai copiar a simetria aqui para o lado oposto No meu caso Já alteramos aqui E ele passou essa alteração lá para o outro lado Vou aplicar a simetria agora para baixo Então seria a simetria para o eixo Z Vamos lá na simetria mais uma vez Ferramenta Symmetry Ferramenta Symmetry Marcamos a opção Y no caso Já que o nosso box foi criado na vista front Então o Z na verdade aqui está para frente No meu caso a direção que eu estou aplicando aqui é a Y Essa direção verde Então aplicamos aqui a alteração para baixo Aqui do nosso modelo E agora eu vou observar se vai acontecer alguma coisa Então ativo novamente o Open Subdivision E sempre observando aqui na superfície do meu objeto Se tem alguma deformação Alguma linha fora para mim poder corrigir Certo? Então tudo ok Não tem problema nenhum aqui no caso Vou sair do Open Subdivision Vou adicionar mais um modificador Edit Poly E agora eu vou alterar essa parte aqui da base Nessa parte aqui da base Eu tenho que criar alguma forma De adicionar essa rodinha aqui E vocês podem ver que ela contorna essa parte Então para a gente poder fazer Esse formato contornando Eu vou fazer algumas edições aqui manuais Então a primeira edição que eu vou fazer é essa daqui Eu vou jogar um pouquinho para cima Vamos selecionar aqui esse polígono da base Aqui também eu tenho que jogar um pouco para o lado Esses pontinhos de Vertex Fazer esse efeito aqui Selecionamos os polígonos Vamos tirar a seleção daqui da frente Vou aplicar um Inset Dessa forma aqui nós temos essa inserção de malha E com esse Inset Vou selecionar esses pontinhos de Vertex Mais uma vez e vou puxar aqui Em direção para dentro do meu modelo Aqui é o mesmo formato Então na vista Front Para poder facilitar o botão F Vamos puxar aqui um pouquinho para dentro Vou fazer essas alterações aqui Que são alterações simples Porém neste caso são bem necessárias Aqui também eu posso descer um pouco E aqui já dá uma noção boa para a gente Botão F4 para visualizar o Wire Neste momento E observem aí que Já temos o que seria a entrada aqui do pezinho da mala Aqui no fundo Eu vou puxar aqui para frente Em relação ao eixo Y E eu vou tentar afundar essa parte aqui agora Para a gente poder afundar essa parte aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer mais um segmento aqui Vamos fazer um Ring Connect Veja que o Connect ele ficou aqui nessa parte Vou jogar ele aqui para trás um pouquinho E agora sim Puxamos essa parte aqui mais para dentro do nosso modelo Vou puxar um pouquinho para dentro Vou tentar acertar aqui também Fazer aqui meio que uma alteração manual Vamos testar agora Como que está ficando através do Open Subdivision Lá no Open Subdivision E observo se está bem próximo daquilo E tudo que eu tenho que fazer aqui na verdade É só uma entrada Só para a gente poder colocar essa parte da rodinha aqui Não é uma alteração muito fácil Mas nós podemos fazer aqui com um pouco de calma Então vamos lá Continuando aqui Vou fazer o seguinte Vou excluir essas Eds aqui da frente Elas estão deformando muito o meu modelo Vamos dar aqui um Ctrl Remove Damos um Ctrl Remove Vou fazer um novo recorte aqui Nessa parte de baixo Vou dar um Connect Próximo à base Próximo à frente Próximo à frente na verdade Da nossa mala E agora eu vou dar um Target Weld aqui Um Target Weld nesse pontinho de Vertex Target Weld nesse outro pontinho de Vertex E aqui já ficou bem interessante Não precisa mexer muito aqui Não precisa mexer muito aqui agora não Alguma coisa errada E eu consigo consertar a tempo Isso aqui é muito importante Então continuando aqui no nosso modelo Vou fazer uma seleção aqui manualmente Fazemos um novo Connect Deixar mais ou menos nessa parte aqui E aqui eu vou fazer uma conexão de Vertex Então conectamos aqui os Vertex Vamos dar um Ctrl Remove Faço o mesmo procedimento aqui para cima Damos aqui um Ring Selecionar todo o entorno aqui da mala Connect Clicamos em OK E juntamos esses dois pontinhos de Vertex Damos um Connect E excluímos essa linha aqui Essa Edge Dessa parte Vou testar mais uma vez aqui o Open Subdivision Aparentemente está tudo OK Aqui nessas duas pontas aqui Nós temos um Crease que está um pouco alto Então vou fazer o seguinte Vou sair do Open Subdivision E vou tentar selecionar aqui essa parte E remover um pouco do Crease dela Então aqui por exemplo Vamos ver o resultado final Vou remover aqui o Crease E vejam que ele vai voltar Para a forma que estava Selecionamos aqui também Open Subdivision E removemos aqui o Crease Ou reduzimos o valor Agora sim ficou bem bacana Essa parte aqui Próximo passo Aplicamos a ferramenta Symmetry Mais uma vez Vamos lá em Symmetry A ferramenta Symmetry Replicou para mim essa parte da rodinha Posso adicionar aqui um Edit Poly Acima do Symmetry E vamos ver aqui através do Open Subdivision Então aqui nós já temos o formato da mala Perfeito Aqui já dá para ter uma noção boa De como que vai ficar Formato final Vou voltar aqui no Edit Poly Só para editar o tamanho Então para isso eu seleciono essa borda Vou reduzir aqui a borda do meu modelo Então temos aqui o nosso primeiro formato Através do Open Subdivision Agora na parte da rodinha aqui Vamos lá na vista Front Botão F Botão F3 Botão G para ocultar o Grid E eu vou criar essa rodinha aqui Nesse mesmo formato Então para a gente poder fazer Esse formato dessa rodinha aqui Eu já imagino o seguinte Seria um box Bem quadradinho aqui na nossa cena Na perspectiva Aqui virou um retângulo Mas eu vou tirar aqui os segmentos dele Vamos deixar aqui os tamanhos iguais Vamos colocar 100 por 100 Vou converter esse box como Edit Poly Damos um Connect aqui nas duas direções Nas duas direções horizontais Removemos essa parte de dentro aqui do box Vou fazer aqui uma ponte Através dessas Eds Para poder unificá-las aqui E nessa parte do box aqui Que vem o segredo Agora eu vou dar aqui um Ring Connect Mais um Ring Connect Aqui nessa parte Nós vamos fazer aqui Uma conexão cruzada Nós chamamos aqui de Connect Também fazemos uma nova conexão cruzada Veja que em cima e embaixo Nós temos esse mesmo formato Eu posso inclusive aqui Excluir uma das partes aqui dos lados E aqui eu vou arredondar Isso aqui um pouco mais Então lá na vista top Eu tenho mais liberdade Para poder fazer essa alteração Então vou tentar arredondar mais Aqui esse efeito Como vocês podem ver aí Vou deixar isso aqui um pouquinho maior Ficaram aqui na arredondada E daqui vai sair a nossa rodinha Então vamos fazer aqui um Chamfer Pequeno Chamfer Vou aumentar ele manualmente Vou puxar aqui um pouquinho para baixo Esse Chamfer E vejam que ele está fazendo já O formato da saída da rodinha lá Então vou excluir essa parte aqui do modelo Selecionar a borda Puxar mais um pouco Pressionando o botão Shift E aqui seria aquela parte agora Do encaixe da rodinha Para a gente poder fazer aquela parte do encaixe Eu vou criar aqui um novo objeto também Inclusive eu já vou dar um Flip na malha aqui Desse modelo Para a gente poder ter uma noção melhor Aqui nessa base Vou separar ela Vamos dar um Detach E agora eu já vou colocar a rodinha aqui Para a gente poder ter uma Uma noção da proporção Essa rodinha eu posso fazer Utilizando a própria Taurus Vamos aqui na vista Front Botão F Eu vou criar aqui uma Taurus Dentro dessa parte Vamos editar essa Taurus aqui O tamanho dela Vou deixar mais ou menos nesse tamanho aqui Para a gente poder Usar como comparação Vamos ver que ela vai ficar aqui No local dela já Aqui eu vou aumentar também Um pouquinho essa Taurus Para dar mais esse efeito de rodinha E agora sim Vou voltar aqui o meu objeto Vou fazer um recorte Aqui nesse objeto Então eu vou utilizar Slice Plane Slice Plane Vou girar ele aqui Veja que aqui no desenho Dá para notar Que ele faz esse formato aqui Eu vou girar o Slice Plane Vou recortar até aqui Nessa base mais ou menos Vamos fazer aqui um Slice com a opção Split Habilitada E agora é só excluir Essa parte aqui de baixo A parte de baixo Que dá a rodinha Aqui continuando Vou fazer aqui um Connect Excluir essa parte de baixo aqui E vejam que aos poucos Já começa a aparecer O formato ali que nós temos O mesmo formato Que nós temos ali na parte de baixo Aqui eu vou dar um Ring Um Connect E vou conectar essas duas partes aqui também Através da ferramenta Cut Então vejam aí que eu conectei as duas partes Aqui também Ok Nessa parte aqui Que emenda na entrada da rodinha Eu vou descer um pouquinho Vou sempre usar a vista Front Que ela me dá um suporte melhor Para esse caso Aqui também eu vou reposicionar Essa rodinha aqui Bem na parte central Aqui está interessante Nessa base dessa rodinha aqui Eu vou selecionar Esses pontinhos de vértice E vamos reduzi-los aqui Com a ferramenta de escala Vou tentar fechar aqui um pouquinho Para acompanhar esse formato aqui da roda Vamos posicionar Ok Próximo passo Aplicamos a ferramenta Shell Vamos lá em Shell Modify Aplicamos aqui um Shell Nesse Shell Vou aplicar a opção Strand Corns Aqui embaixo No final do menu Temos a opção Strand Corns Que vai deixar ela um pouco mais reta E agora eu vou converter esse objeto Como Edit Poly Mais uma vez Aqui eu vou fazer o seguinte Vejo que esse vértice aqui Ele ficou solto Então deu esse formato errado aqui Então vou voltar aqui no Shell E vou soldar esse pontinho de vértice Vamos selecionar aqui o pontinho Edit Table Poly Veja que ele está solto Então selecionei os dois Vamos clicar sobre o botão Weld Ou Solda Vamos ver se soldou aqui Soldou perfeitamente Mesmo procedimento do outro lado Ok E agora sim Aplico o Shell Edit Poly Aparentemente está tudo ok Aqui está fora Também então volto lá no meu Edit Poly E muito cuidado nesse momento Nós podemos esquecer esses pontinhos Isso aqui dá uma dor de cabeça danada Lá no final O que eu recomendo a vocês É selecionar o objeto por completo Clicar sobre o botão Weld Que vai fazer a solda aí perfeitamente Então vejam aí que agora sim O objeto está criado Na parte do topo aqui desse objeto Nós vamos utilizar a ferramenta de alinhamento Aqui no nosso painel Nós temos o Make Planar No X, Y e Z E eu vou procurar a direção Então vamos clicar aqui em X primeiro Não deu Y Não deu E Z No Z funcionou perfeitamente Veja que alinhou aí o nosso modelo Agora selecionamos aqui as duas bordas A borda de cima E a borda de baixo Temos um Ring e o Control Polygon Para poder selecionar os polígonos aí Como nós podemos ver E eu vou definir aqui Através do Smoothing Groups Então vou dar um Clear Vou clicar aqui no número aleatório E eu vejo E eu vejo